Oi, pessoal! Sejam todas muito bem-vindas a mais um vídeo aqui no canal. Eu sou a Lu, criadora aqui do canal Ateliê Lu Crochês. E se você ainda não se inscreveu, eu te convido a se inscrever, ativa o sininho das notificações pra não perder nenhum conteúdo aqui no canal. E não esquece, deixa seu comentário que é muito importante. E, pessoal, já deixa aquele super like no começo do vídeo aí pra ajudar. E hoje, vou mostrar pra vocês essa encomenda relâmpago. Sim, encomenda relâmpago. Eu parei o que eu estava fazendo pra fazer esse parzinho aqui, é o parzinho Mari, nas cores que a minha cliente me pediu, tá? Ela vai dar de presente, então ela pediu pra mim estar embalando num papel aí de presente. Gente, olha só que coisa mais linda que eu comprei. Então, eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo todos os detalhes, tá? O peso, medida, valor de venda, as embalagens que eu utilizo, aonde eu compro as minhas embalagens, tudo bem certinho, tá bom? Então, fica comigo até o final do vídeo, que esse vídeo tá recheado de dicas pra vocês que querem aí estar adquirindo aí suas embalagens. Etiquetas, adesiva, olha só que coisa mais linda. Então, eu vou contar pra vocês tudo aqui nesse vídeo, tá bom? Mas antes disso, pessoal, eu abri uma rifa, tá? Pra você que ainda não sabe, tem uma rifa rolando aqui na plataforma, aqui no meu canal, tá? São 9kg de barbante, sim, 9kg da marca Cadore. São 4 barroco multicolor de 200g, desse daqui, ó. Vou deixar aqui na descrição ou aqui no primeiro comentário fixado pra vocês verem todos os produtos que vai nessa caixa aí pra ganhadora, tá? Vai uma agulha Clover 3.75, vai uma fita métrica de bichinho e também uma tesoura de arremate bem bonita, tá bom? E mais um brinde surpresa também, tá? É uma caixa lá do Armarinho São José, vai recheada aí de produtos pra ganhadora. O valor da rifa é R$10,00 cada número, temos bastante números ainda disponíveis, tá? Me chama no meu WhatsApp, que eu vou deixar aqui na descrição do vídeo, no comentário fixado, e também na descrição vou deixar pra vocês estarem me chamando e participando da rifa, tá? Vendeu, eu aviso vocês, eu venho aqui e aviso um dia antes pra vocês ficarem preparadas aí pro sorteio, tá? O sorteio vai ser aqui no YouTube mesmo, em live pra vocês, tá? Pessoal, tem bastante números ainda disponíveis, eu peço a colaboração de vocês, se vocês puderem comprar apenas um número, já me ajuda muito, tá bom? Não vou ficar fazendo um monte de rifa, pessoal, é somente essa rifa. Pode ser que final do ano eu faça outra, se essa der super certo, tá bom? Mas, no momento, é somente essa, tá? Vendeu, eu já venho aqui fazer o sorteio pra vocês, tudo bem certinho, tá? Qualquer dúvida, pessoal, meu WhatsApp está aqui, me chama, e eu passo pra vocês também os números disponíveis, que ainda tem bastante, tá bom? Então, se você ainda não tá participando, te convido a participar, que os prêmios estão maravilhosos. Então, já falei demais, vou mostrar aqui pra vocês, pessoal, que essa minha cliente, ela me pediu o tapetinho todo no preto, tá? Desculpa se eu tô falando um pouco rápido, e se eu tô um pouco cansada, pessoal, tá muito quente hoje, realmente tá muito, muito quente, então, tô um pouquinho cansada aqui do calor, tá? Então, eu desliguei o ventilador aqui pra gravar pra vocês, pra não ter barulho, tá bom? Então, vou mostrar aqui pra vocês, olha só, a minha cliente, ela pediu o tapetinho Mari, porém, ela pediu todo no preto, pessoal, olha só, vocês não conseguem nem ver o ponto, tá? Mas, é o modelinho Mari, e olha só, eu abri um cone, tá? Abri um cone de 700 gramas pra fazer esse parzinho, e olha só, me sobrou material. Vou pesar aqui com vocês, pra nós ver quanto que sobrou de material. Vou ligar aqui minha balança. Olha só, pessoal, 252 gramas, descontando o cone que dá umas 40 gramas, mais ou menos, então, me sobrou aqui 200 gramas de material, tá bom? Então, eu gastei aqui no meu tapetinho 500 gramas de preto, tá? É o preto da Eco Brasil, ó, vou mostrar aqui pra vocês. Olha só, é o preto, a cor 2 e ordem 6, tá? Então, aqui eu ainda tenho 200 gramas. Dá pra mim fazer aqui uma base de jogo de banheiro Mari, tranquilamente, ou um parzinho aí também dá pra fazer, tá bom? O joguinho de três peças eu já não lembro se vai dar, mas eu sei que um parzinho aí dá pra fazer tranquilamente, tá bom? E utilizei aqui também o meu maravilhoso verde da Barroco 9392, que eu gosto bastante. E utilizei aqui, ó, pessoal, esse rosa clarinho, que é a cor bailarina, tá? Eu comprei esse cone grande, então, tem bastante aqui. E fiz as florzinhas que a minha cliente me pediu, as florzinhas na cor rosa e o tapete todo no preto, tá? Vou pesar aqui com vocês. Já vou mostrar pra vocês as embalagens aqui, falar tudo bem certinho das embalagens também, tá? Lembrando que eu utilizo aí nos meus trabalhos essa agulha maravilhosa aqui, que é a agulha Clover, tá? Agulha 3.75, vai uma agulha dessa daqui, maravilhosa, no prêmio da rifa também, tá bom? Pessoal, desculpa o barulho, acho que vocês devem estar ouvindo o barulho, mas esse horário é bem complicado de gravar, mas não tem problemas. Vou mostrar aqui pra vocês o tapetinho, que ficou coisa mais linda, tá? Ó, vou pesar um tapetinho primeiro, 281 grama. E o outro, 278 gramas, tá? O meu parzinho ficou super econômico, 560 gramas, tá? Exatamente o que eu falei pra vocês, tá? 500 gramas foi do barbante preto e 60 gramas que é do multicolor, tá? Cada florzinha dessa daqui, no meu ponto, eu gasto 5 gramas, tá? E o verdinho em volta, eu gasto 15 gramas. Então, aqui eu tenho 30 gramas de multicolor e aqui 30 também, tá? Então, foi 30 gramas do bailarina e 30 gramas do verde 9392, tá bom? Então, esse daqui eu pesei exatamente pra vocês, certinho. Então, eu gastei aqui 500 gramas do preto. E olha que coisa mais linda que ficou, pessoal. Fiz esse tapetinho muito rápido, porque ele não tem tanto arremate, é somente aqui nas florzinhas. Como ele é cor única, foi muito rápido de fazer. E ficou coisa mais linda, olha só, pessoal. Vou medir aqui com vocês. Olha só, de um picôzinho ao outro, 66 de comprimento e de largura, 49, tá, pessoal? 66 por 49. Pessoal, desculpa o barulho, mas a gente precisa gravar, né? Então, não dá nada. Olha só, vou mostrar aqui o outro pra vocês. Normalmente, pessoal, eu não faço assim, tá, de cor única. Somente quando a minha cliente pede mesmo e ela me pediu e eu fiz. E esse preto é um preto bem forte, tá, pessoal? Ele é bem bonito mesmo, mas não tá pegando aí a real cor, tá? Vou colocar ali no chão pra mostrar pra vocês como que ficou. Pra vocês tirarem aquele print maravilhoso. E também vou mostrar pra vocês como que eu embalo essa peça aqui, tá? Então, eu já volto. Olha só, pessoal, que coisa mais linda que ficou esse parzinho. Todo feito no barbante ordem 6. Na cor preto, tá? Olha que coisa mais linda. Eu ainda não tinha feito essa combinação de cores. E realmente ficou muito bonito. Esse preto é um preto maravilhoso. Pessoal, não tem nada de pelinho, tá? Olha como vocês podem ver. Não tem nada. Ele tá limpinho. Barbante maravilhoso. Super macio. Ele é um pouco mais escuro do que vocês estão vendo na foto, tá? Então, ele ficou lindo, maravilhoso. E por quanto que eu vendo esse parzinho de tapetes? Então, eu vendo a 70 reais o parzinho, tá, pessoal? Agora, eu vou colocar ali na mesa. Vou mostrar pra vocês como que eu embalo. E como que eu vou embalar esse tapetinho aqui, que é pra presente, tá? A minha cliente, ela comprou e vai dar de presente. Então, eu vou embalar bem bonitinho, maravilhoso ali pra ela. E já vou contar tudo pra vocês, tá bom? Então, eu já volto novamente. Então, pessoal, eu vou mostrar aqui pra vocês como que eu vou estar embalando, tá? Pessoal, tá escuro aqui a imagem. Porque realmente, pessoal, eu tive que fechar aqui todo o meu ateliê pra tentar gravar pra vocês. Porque o barulho tá demais, tá bom? Mas vamos tentar aqui terminar esse vídeo. Que já tá um tempinho gravando, mas tá difícil. Mas não tem problema, né? Vamos lá. Olha só, eu coloco o meu parzinho aqui, ó. Numa embalagem desse tamanho, que é 40 por 30, tá? 40 de comprimento e 30 de largura. Essa embalagem eu comprei no armari... Perdão, comprei no Mercado Livre, tá? Essa outra aqui, ó, que eu vou mostrar pra vocês, eu também comprei no Mercado Livre. Olha só, que maravilhosa. Eu acho que é do mesmo tamanho. Eu acho que ela é um pouquinho maior, ó. Ela, acho que ela é 40 por 50, se eu não estou enganada, tá? Então, eu coloco aqui também, tá? Coloco meu tapetinho dentro da transparente e depois dentro dessa sacola maravilhosa. E tem essa etiqueta aqui também, pessoal. Tudo eu compro no Mercado Livre, tá? Vou deixar tudo aqui na descrição desse vídeo pra vocês também. E também, nessa encomenda, pessoal, eu comprei aqui do lado da minha casa, essa embalagem aqui de presente. Então, eu vou colocar meu tapetinho dentro dessa embalagem. Vou colocar... Vou passar aqui, ó, esse daqui também. E depois, colocar dentro dessa outra embalagem, tá bom? Já passei o cheirinho no meu tapete, olha só. Esse aqui é o cheirinho que eu uso. Vou deixar na descrição do vídeo pra vocês o número do telefone, tá? Que tá aqui no cantinho. Olha só, tá aqui, mas ele não vai focar pra vocês. Vou deixar aqui, ele é muito cheiroso, pessoal. Ele é maravilhoso. Eu uso bastante, tá? Gosto muito desse cheirinho. Então, eu vou mostrar pra vocês aqui como que eu embalo o meu parzinho male, tá? Olha só, o meu tapetinho, ele já tá aqui dobrado ao meio. Já passei o cheirinho, tá? Ó, eu apenas dobro duas vezes, tá bom? Ó, assim e assim. Coloco aqui, ó, um em cima do outro, dessa forma. E coloco dentro do meu pacotinho. Olha que coisa mais linda que fica. Aqui, eu coloco a minha etiquetinha, tá? Tiro todo o ar e colo a minha etiqueta. Essa embalagem, pessoal, ela é muito boa, que ela cabe certinho um parzinho de tapete. E olha só, coisa mais linda. Vou embalar aqui meu tapetinho no papel de presente. Então, eu já volto aqui pra mostrar pra vocês como que ficou. E encerrar o vídeo, porque já está bem longo, né? Então, eu vou embalar aqui pro vídeo não ficar muito longo. Vou embalar primeiro aqui o papel de presente e já volto mostrar pra vocês, tá bom? Olha só, pessoal, tá prontinho aqui a minha encomenda. Olha que coisa mais linda que ficou. Embalei aqui no papel de presente, olha só. Não ficou tão bonitinho, mas tá ótimo. Maravilhoso, coisa mais linda. Vou colocar aqui dentro dessa sacola, tá? Então, como eu falei, pessoal, etiqueta e embalagem, eu compro tudo no Mercado Livre. Vou deixar tudo aqui na descrição do vídeo pra vocês. O número do cheirinho que eu utilizo também, tá bom? E se você ficou comigo até o final do vídeo, me acompanhou nessa gravação que não foi fácil, pessoal. Esse vídeo foi complicado de gravar, muito barulho. Então, deixa aqui no final do vídeo um monte de coraçõezinhos aí, coloridos. Que eu vou saber que você gostou do conteúdo, gostou desse parzinho e gosta do meu conteúdo aqui do canal, tá bom? Então, pessoal, acho que eu não esqueci de falar nada pra vocês. Passei aí o valor do parzinho, tudo certinho, peso, medida, falei da rifa. Vou reforçar a rifa aqui no final novamente. Se você ainda não tá participando, me chama no WhatsApp pra participar. O número custa 10 reais, o prêmio tá maravilhoso. E era isso, pessoal. Esse vídeo realmente ficou longo, mas eu queria mostrar pra vocês aqui, ó, essa encomenda maravilhosa, embrulhada aqui no papel, olha, de presente, como a minha cliente me pediu. E era isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele super like, deixa seu comentário, se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.